E ae gente do meu canal, hoje é o início da série do Stormy Glass, então vamos logo para a primeira partida né, de vez, sem esperar, bora logo, ontem né, era prometido ontem, mas eu não consegui gravar ontem, postar ontem, por causa de uns erros, mas hoje, mas teve que eu já postei um vídeo de, é, o World Box, né, infelizmente, mas eu já disse o Stormy Glass, não sei nem falar o nome dele, mas tá bom, vamos para a primeira partida né, é uma paz, de boa, bora, 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 Vem embora Por aqui Agora vamos por aqui Será que vai ser cotificado? Ah não, caí Ah não, foi eliminado Ave Maria Da primeira partida, eliminaram Como é que pode isso, gente? Mas vamos Quem não vai ser eliminado, né? Acho que todos vocês já ganham isso Mas já foi eliminado na primeira partida Né? Mas Vamos sentar Vamos ver aqui o anúncio Esse anúncio não pode jogar Pronto Vamos pra outra partida Ah Essa aqui de cowboy é muito da hora Gostei muito dela Vamos Vamos Vixi Estou me errou É uma das minhas piores Jogos, né? Vixi Vixi Será que eu vou ser consertificado nessa? Será? Ah, não, gente. Vocês viram? Tem... É, ficou meio ruim na hora que eu ia pular. Não, esse jogo não tá negociando. Ele não quer me classificar, olha. Olha só, ele não quer me classificar. Olha, o jogo não quer me classificar. Com certeza. Vamos ter, pelo menos, tentar, né? Conseguir. Vamos pra outra partida, vamos. Pronto, vamos pra outra partida. Carregando aqui a outra partida. Então, já deixa logo o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você me ajudar aí. E também pro YouTube, né? Pra você poder falar mesmo que você gosta de assistir o conteúdo do YouTube, do YouTube e tudo mais. Pra... 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 Se inscrever no canal. Na série começou hoje. Tá começando aqui agora. Vocês estão assistindo aqui, né? Agora. Na série, então. Deixa logo. Gostei. E tudo mais, né? De novo. se eu te tiro no mundo, olha olha, olha só vai, 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 vai 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 vai, 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 vai vai, vai, vai vai, vai, vai aqui é a segunda por aqui, por aqui por aqui, por aqui por aqui, por aqui por aqui, por aqui vou desplicar já ah não como isso vai acontecer eu tava quase pode ser classificado, gente não, não tem como, isso é impossível o jogo não quer me classificar mas eu vou classificar, vou, eu vou eu acho que eu vou pode aí, a nota vai cair, pode anotar pode anotar, eu vou ser classificado dois vai, 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 vai vai, vai, vai olha só gente, a internet tá muito horrível, olha só eu vou eu acho que eu vou eu vou eu vou eu vou vamos gente, eu tô 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 mas é claro eu tô eu tô mas sai tudo mais eu tô 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 Vamos. Ae, consegui. Ae, eu falei que não ia ser classificado. Mesmo que você tenha de horrível, a gente foi classificado. Olha só isso. E logo, vamos ver se a gente vai conseguir ser campeão, né? Que é bem possível, mas... A série é pra isso, pra gente tentar ser campeão. É pra isso, a série. Pra gente tentar ser campeão, então bora tentar ter que ser campeão, né? Bora logo. Ser campeão e tudo mais. Só oito classificados, não. E... Bora logo. Vamos pelo meio. Vou colocar em dez. A eliminar. A eliminar. Ah, eliminar. Mas gente, esse vídeo era chegando quase ao final Eu só vou jogar mais uma partida Pra ver se ele consegue, né Eu vou lembrar um pouquinho só mais uma partidinha Mas deixa logo lá Inscreve no canal Não sei quem vai ficar toda hora pedindo Mas deixa eu cair esse vídeo do canal Só mais uma partidinha que acaba Eu não sei se hoje Eu tô falando Não sei se hoje a noite eu possa Postar Um vídeo dessa série Porque eu acho que é um vídeo por dia dessa série, né Né Por dia ou até três episódios na semana Não sei Eu não sei direito Né Vamos logo pra última partida Será que a gente vai ficar vendo a última partida, gente? Eu acho que pode ser meio impossível, né Mas nada é possível Não sei dizer que nada é possível Ai ai Eu vou te pego umas palmas Obrigado. 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 Muito ruim. Horrível. Mas... Então foi isso o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Comenta o que você achou. Comenta e tudo mais. Valeu, valeu e fui.